Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É meus caros gamers, tivemos a E3 2019, o maior evento gamer do ano, que trouxe grandes anúncios, revelações, novidades de franquias, nova geração de consoles. Mas é claro, quem se importa com jogos, nova geração e novidades do mundo dos games, quando na verdade a gente sabe que a melhor parte da E3 são os memes, são os momentos bizarros, são as gafes, são os momentos engraçados. E é justamente isso que a gente vai trazer para vocês, porque senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu e o White trazemos para vocês um compilado, A gente vai trazer para vocês os melhores memes da E3 2019. Cara, aconteceu muita coisa bizarra, muita coisa engraçada, e lembrando, você pode conferir todos os resumos de todas as conferências aqui na Central, temos os resumos com os melhores destaques, e também temos as conferências na íntegra traduzida para PT-BR. Então, se você quiser, você pode checar depois o material original, mas hoje a gente vai falar, é claro, de meme, que é a melhor parte da E3 todo ano, né cara? Ah, é uma delícia, cara, tem cada coisa incrível aqui que você tem que assistir depois minuciosamente para achar, porque são coisas assim que passam despercebidos na hora da conferência, tá ligado? Então, mano, tem muita coisa boa, vamos lá, Lionel. Tá, vamos fazer por ordem, galera, a gente vai passar todas as conferências em ordem, alguns diversos memes, e no final a gente vai trazer os melhores, a tríplice aliança dos memes, os melhores memes da E3 2019, na nossa opinião. Tá, então vamos começar com a EA Play, a gente teve a conferência da EA Play, né, um monte de lives, nem foi conferência, foi live, eu começo por aí, já foi uma merda. E aí, mano, o que a gente teve? A gente teve a sessão do Anthem. Olha só, cada um dos jogos da EA tinha meia hora, aí do nada, entre as conferências, a gente vai falar, ô, vamos falar um pouquinho de Anthem, falaram dois minutos de Anthem. E, mano, a gente já falou aqui no Centrão antes, mas, mano, tem um vídeo incrível, que é a sessão de Anthem na EA Play 2019 causava depressão. Mano, dá uma olhada no rosto dessas pessoas. Os caras queriam, tipo, pareciam que queriam se enfiar no chão, tá ligado? De vergonha do desenvolvedor falando, tá ligado? Não, e o melhor é que no final ainda, o desenvolvedor vai dar um abraço no cara que tá entrevistando. Dois segundos depois que acabou o abraço, que ele tava super feliz, ele bota a cara triste de novo. E lembra, nossa, sou desenvolvedor de Anthem, puta merda, fodeu. Mano, ele saiu de 10 de 10 de felicidade pra zero, ele ficou depressivo em fração de segundo, muito bom, mano. Anthem pode te deixar bipolar às vezes. Precisamente, velho. E depois, a gente tinha uma sessão, acho que era de Madden, né, alguma coisa assim, de esportes. Eu não sei, mas esse apresentador só fazia merda, velho. Mas esse apresentador era merda, mano. E aí, por exemplo, tinha a sessão aqui dos esportes, aí eles colocaram outro cara pra apresentar, só que esse cara era carecation. Eles convidaram um cara carecation. E o cara carecation tava falando tipo, ai, tá calor aqui, a gente tá no sol. Então eu peguei esse guarda-chuva pra nossa careca e vou te dar um guarda-chuva pra careca também. Era um chapéu, né? Era um chapéu guarda-chuva, mano, pra proteger da careca. E o que que eu... Ou, eu te dou um chapéu de guarda-chuva na frente da E3, o que que você faz com o chapéu de guarda-chuva? Ah, eu coloco ele de educação, né? Não, não, o cara daí foi lá, pegou o guarda-chuva, tá bom, foda-se com o plateia, quem que é tó? O cara ganhou um presente e jogou pra plateia, tipo, dane-se o seu presente, ninguém mandou você lhe dar isso. Eu não quero ficar segurando essa volta. Muito cuzão, mano, muito cuzão. Pegou o guarda-chuva e meteu o louco, velho, da hora demais. E aí depois, não, esse daqui foi outro, acho que foi o mesmo cara. Não, mas tava na sessão de esportes, e aí era outro jogo, chamaram o cara. Era na EA Play, vários apresentadores estavam fazendo besteira, velho. Só que era de esportes, né? E aí, mano, o cara tá lá, eu não sei o que aconteceu, mas o cara basicamente entrega uns panfletinhos, umas coisinhas, um papel. Acho que era código, era código de jogo, se eu não me engano. Código de jogo. E aí, mano, ele começou a distribuir pros caras que estavam lá no palco, e o apresentador tava, tipo, loucão no crack, ele queria muito papel. Me dá, me dá. Olha a mão dele, tá, tipo, guibe, 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 códigos, me dá os códigos. E, tipo, o cara não dava. Eu acho que o cara fazia de birra e não dava a porra do código, mano. Não dá pra ver o cara louco, tá ligado? Não, muito bom, velho, muito bom. E pra finalizar, dá uma olhada, mano. A gente volta pro apresentador principal, aquele cara lá da depressão. E, mano, ele tá falando lá com os desenvolvedores de Star Wars, falando com os desenvolvedores de Battlefield, falando, não, tá incrível, tá foda. E aí, tipo, ele faz a pergunta, e quando os desenvolvedores começam a falar o que ele faz, ele começa a mexer no celular, mano. É, tipo, o cara tá... Tipo, tá muito interessante aí o que você tá falando da atualização do Battlefield, mas, assim, deixa eu ver meu celular aqui e responder minha mãe no WhatsApp. Mano, muito cuzão. O cara apresentando a porra da E3 e começa a mexer no Zap Zap, velho. É, é foda, mano. Ô, galera da... Galera da E-Play deu um puta de um show, mano. Acho que se eu fosse pra dar uma nota, acho que foi 10 de 10, velho. Nada supera a conferência. Sim, sim. A E-Play foi uma bosta de jogo, mas foi muito boa nos memes. Ah, ó, depois a gente foi pra conferência da Microsoft. E, cara, a gente começou o quê? Com o titio Phil Spencer aparecendo no palco e ele só sabia falar de gaming. Aquele discurso, né, velho? Mano, era o quê? Game, game, gaming. Game, game, game. Ele só sabia falar dessa porra, mano. Ele falou umas 300 vezes gaming. Game, 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 games. Games, gaming, games, gamers, gaming, games, gamers. Games, gaming, games, gaming, game, game. Games, 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 game, games, game, games, game. Games, game, gaming, 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 gaming. Parecia aquele cara do TV, TV, TV. Lembra quando anunciaram o Xbox One? Ou nas conferências da EA que eles falam FIFA, 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 FIFA. Só que dessa vez foi com a Microsoft com o game, mano. Muito bom. Aí depois, o que a gente teve? A gente teve o Steve Wonder aparecendo no trailer do Cyber... Mano, fala assim, esse é o Steve Wonder, mano. Fica claro que eu não tinha percebido. É muito parecido, muito parecido. Eu não percebi na gameplay de 40 minutos lá que lançaram, mas é o Steve Wonder, mano. É o Steve Wonder. E aí o que aconteceu? Terminaram, né, com o cara do Fortnite. Mostraram lá o Keanu Reeves, o cara do Fortnite lá aparecendo. E, mano, eu diria assim, que depois desse momento a E3 mudou. Não era mais a conferência da Microsoft, a E3 2019. Não, era a E3 se intrometeu no meio da conferência do Keanu Reeves. Porque o cara roubou a E3 inteira, mano. A gente só sabe falar da porra do Keanu Reeves. Não, a galera falando, quem ganhou a E3? Keanu Reeves. Não foi uma conferência de uma empresa. Foi, tipo, Keanu Reeves que ganhou essa porra. E o cara, tipo, além do cara ser todo fodão, né? O cara tá lindo lá, batendo papo, falando de cyberpunk. Cyberpunk. Dá pra ver que o cara tava hypado. O cara tá lá e tá falando, ah, você vai andar pelas ruas e isso vai ser de tirar o fôlego. Aí alguém na plateia berrou, você é de tirar o fôlego. Mano, ele começa aí e fala, não, você é de tirar o fôlego. Vocês são de tirar o fôlego. Mano, como não se apaixonar por esse homão da porra? Mano, eu casava com o Keanu Reeves, velho. Ele é maravilhoso. Nesse momento eu comecei a me questionar por que que eu não gosto de homem. Você começou a pensar, não, tem alguma coisa... Eu comecei a pensar em virar homossexual, mas... Mas tudo bem. E ainda falando de homens maravilhosos, a gente... A gente depois, mano, apareceu um cara no stage pra falar sobre o Xbox. Qual que era o nome do cara, White? Qual que era o nome do cara? O nome do cara era Matt Booty. Se você não sabe, galera... Peraí, bundinha? Booty é bundinha em inglês, tá ligado? Matt Bundinha, Matt Bundão. Galera, vamos aqui apresentar agora um novo jogo. Vem pra cá falar pra gente sobre o game Matt Bundinha. O melhor é que, tipo, em português fica tipo Matt Bundinha, tá ligado? Matt Bundinha. É porque, assim, é mais engraçado em inglês porque é booty, tá ligado? Booty é uma palavra, tipo, popozão, tá ligado, em inglês. É engraçado, é uma palavra chula em inglês. E eu fico pensando, mano, você vai na porra da E3, você vai ter o seu nome anunciado na frente de milhões de pessoas na conferência da Microsoft. Não é possível que ele não tinha outro sobrenome pra colocar. Ele deixou Matt Bundinha. Ah, tem que matar a mãe, tem que matar a mãe dessa, velho. Na moral, velho, o cara pra deixar Matt... Matt Popozão chegando no stage e vai tomar no cu, mano. 10 de 10, outra conferência 10 de 10. Keanu Reeves, a conferência do Keanu Reeves foi muito boa. E depois da conferência do Keanu Reeves, a gente teve a conferência da Bethesda, né, cara? Mano, vamos falar a real. Tinha alguma coisa errada na conferência da Bethesda? Tinha alguma coisa errada na conferência da Bethesda, cara? Tava comprado, mano. Tava comprado. Não, tava comprado, velho. A galera tava, tipo, berrando em todo fucking anúncio. Os caras tavam, tipo, mostrando um VR, tá ligado? Uaaaaaah! O cara falava, não, que agora o jogo vai ser grátis pra Switch. Uaaaaaah! E os survivors... Tipo, ah, e tal coisa vai acontecer. E a galera começa a berrar. E, tipo, ele corta a frase dele pra esperar a galera berrar, mano. Dava pra ver. Agora eu entendi porque a conferência dela terminou tarde e ferrou a Devolver. Por causa dos yeah, oh my god. Exato, tô parando de falar toda hora. Mano, era claramente plateia paga, da Bethesda. Claramente plateia paga. Olha só, eles começaram com Fallout Battle Royale. Mano, o Todd... Que ninguém liga, né? O Todd Howard sobe lá no palco e fala, ah, recebemos muitas críticas merecidas. Toma aí um Battle Royale. Toma um Battle Royale. Vamos consertar. Eu sei que a gente falhou com vocês, mas toma Battle Royale e cala a boca. Eu sei o que vocês querem. Vocês querem um Battle Royale. E deu Battle Royale. Aí depois, mano, apareceu o Gabe Newell, tá ligado? Mano, aquele lá era o Gabe Newell, na moral. Vamos pro inferno todos vocês. E ele falou, vejo vocês no inferno. Tipo, o que foi essa? O Gabe Newell, mano. É que ele tava falando de Doom, eu acho, né? Era um trocadilho, mas mano... Era um trocadilho. Vejo vocês no inferno. Bem cringe, bem cringe. Tira do contexto, tá ligado? Muito bom. E, mano, vamos falar o ápice da conferência da Bethesda, que foi a mina kawaii lá, a mina fofinha japonesa lá do jogo lá de Tóquio, lá, brisadão do cara, criador de Resident Evil. Tipo, mano, por que que ela começava, tipo, a pular? Ela quase dançava, velho. Ela fazia os anúncios, tipo, Curitiba, pulando no palco, mano. Sim. Obrigado. Estamos muito emocionados. Vamos ver. Vejamos. Obrigada. Pegou, né? Pegou, pegou. Ficou fofinho. Ficou fofinho. Todo mundo amou ela e ela foi a melhor parte da conferência da Bethesda. 10 de 10, kawaii, again. Depois a gente teve a conferência da Devolver Digital. Mano, a gente não precisa falar da Devolver Digital, porque a Devolver Digital é uma conferência meme. Só tem meme naquela porra. Literalmente. Não, só zoeira. Tipo, eles fizeram zoeira com o próprio jogo deles, dizendo que estavam lançando uma coletânea de jogos ruins deles, se não me engano. Sim. Então, tipo, os caras estão sempre se zoando. Tem o jogo da banana. Tipo, meu amigo Pedro. Então, os caras são um fun meme, velho. Mano, a gente não vai falar melhores memes da Devolver. Só vai ver a conferência da Devolver. A conferência tem 16 minutos, cara. Assiste o vídeo inteiro lá da conferência, mano. É curtinho. É só meme. Eles não anunciam jogos. Eles só fazem zoeira, basicamente. Aí depois teve a PC Gaming Show, que todo mundo, universalmente, falou que realmente foi chata pra caralho. Realmente foi meio chata. E o ápice da conferência... Igual a Epic Games. Justamente. E o ápice da conferência da PC Gaming Show foi o quê? Foi ver a segunda apresentadora, a segunda hostress, usando uma fursuit de tubarão rasgado, mano. Que porra foi? Aqui... Mano, nem pra fazer uma fursuit decente, tá ligado? Tipo, era feia, mano. E tipo, a mina toda bonitinha, usando o bagulho todo escroto, apresentando, entrevistando os desenvolvedores, velho. E depois ela com aquela arma gigante também, tipo... Parecia que ela tava, tipo, pesado mesmo, sabe? Não parecia que ela tava... Ela tava falando, sofrendo, velho. Segurando o bagulho. Tava esquisito. Eu fiquei com pena dela, tá ligado? Ela segurando aquela puta, aquela arma gigante, não cabia nem na mão dela, tá ligado? É? Tipo, os caras devem ter falado pra ela assim, antes de começar... Ô, você vai segurar aquela arma ali, tá? Se vira. Pô, pau no seu cu, que eu sei que essa porra. Ai, mano. E pra fechar a conferência da PC Gaming Show, tinha a galera do Borderlands 3. Apareceu um desenvolvedor lá e eles falaram... Mano, passaram a porra... A porra da conferência inteira. Desde o primeiro minuto falaram... Vai ter Borderlands. Mande a sua pergunta no Twitter ou na rede social de Borderlands 3. A gente vai chamar o desenvolvedor, ele vai responder a sua pergunta. Vamos responder a sua pergunta. Mano, passava três jogos, transição. Tipo, o que teremos no futuro? Borderlands 3? Outra transição. Teremos Borderlands 3? Mano, os caras raiaram pra cara. Pensei, caralho, mano. Vai vir, tipo, metade do estúdio aqui bater um papo, tá ligado? Não, o Randy Pitchford vai... Vai vir aqui dando soco em todo mundo. Ele vai socar que nem ele socou aquele... O cara que fazia o... Mano... Que bom que eu não tava no hotel, né? Aí chegou, mano. Chegou a porra da hora do Borderlands 3. Foi o quê? O cara ficou lá por dois minutos? Foi uma puta de uma decepção. Não, mas a melhor foi a pergunta do multiplayer. Os cara... O cara foi lá. O host mandou a pergunta do Twitter. Borderlands 3 vai ter um multiplayer PVP? Jogador contra jogador? E aí o desenvolvedor virou e falou... Sim e não. Aí o host fica... Que? Talvez? PVP. Sim e não. E também talvez. Perfeito. Mano, os cara raipam com essa bosta. O desenvolvedor vem e fala... Ah, vai ter? Ah, sim e não. Não sei. Talvez, não sei. Porra, mano. O cara não queria responder nada. Então por que trouxeram o cara pra responder as perguntas? Era mais fácil ele fazer perguntas prontas já, né? Não, eu acho mais legal é a confusão visual que o host tá sentindo. Tipo, dá pra ver que ele tá tipo... E agora, véi? O que eu faço? Eu não sei como proceder. Vai pra próxima pergunta. Foda-se. Tanto é que, tipo, nenhuma daquelas perguntas resolveu em nada. Porque ninguém lembra por que era tão inútil. Porque o cara não respondia. É. Foi, tipo, totalmente inútil. Zero de dez, conferência de merda. Só valeu pela porra da roupa de tubarão e a outra mina lá apanhando pra segurar a arma. Aí depois, mano, a gente teve a conferência do Watch Dogs. Ou melhor, a conferência da velhinha do Watch Dogs. Né? Que foi, tipo... Foda. A Ubisoft apresentou e começou logo com o Watch Dogs. Foi, tipo, o maior jogo da conferência deles. Foi o mais foda. O Watch Dogs da terceira idade. Mano, na moral, velho, eu acho que nada vai superar 2019 do que o fato de a gente poder jogar com a velhinha, mano. E a velhinha metendo louco com a Desert Shigo de ouro, mano. Já tá decidido, já tá decidido que quando sair o Watch Dogs Legion, a gente vai pegar a velhinha e tentar zerar com ela o jogo, velho. Não tem outro personagem no jogo que esteja interessante, velho. É só a velha. Mano, eu posso pegar o Hitman, eu posso pegar a rainha, velho. Eu vou jogar com a velhinha. Eu vou encontrar essa velhinha. Eu vou pegar essa velhinha. E essa velhinha vai ser o meu protagonista. Eu vou proteger essa velhinha. Não vai morrer nenhuma vez. Mas ninguém vai tocar nessa velhinha. Essa velhinha vai ser o papa. Você não tá entendendo. Mano, muito boa a gameplay dela. E aí depois, mano, a gente teve o... O cachorro, o cachorro. Mano, olha só isso. Os caras foram lá e trouxeram o vilão do Ghost Reak no Breakpoint. Vocês estão ligados que a Ubisoft adora fazer vilões fodas e chamativos. Aí os caras foram lá e chamaram o cara que fez o cara lá da... The Punisher, não? Isso, The Punisher da Netflix. Acho que é, né? Isso. Chamaram o ator do Punisher da Netflix. O cara tem alta pra caralho. O cara é famoso pra porra. E aí, tipo, ele chegou no stage e todo mundo, caralho, olha o outro ator lá do Punisher, fodão. E ele vai ser o vilão do Breakpoint. Ele vai falar agora sobre o jogo. Mano, era pra ser tipo o Keanu Reeves da Ubisoft, tá ligado? Era pra ser um grande momento. Cada um, cada conferência tem o Keanu Reeves que merece, né? Exato, mano. E aí chamaram o cara. Todo mundo, assim, na hype. E aí o que aconteceu? O cara trouxe um cachorro, mano. E o cachorro foi lá e sentou no palco bonitinho. E todo mundo só falou da porra do cachorro. A câmera focou no cachorro. Exato. Todo mundo só olhava pra porra do cachorro. Mano, o cachorro roubou a porra da cena do ator da Netflix, mano. Eu fiquei tipo... Vocês chamaram ator à toa, mano. Porque a galera só... Era só ter botado o cachorro, velho. Não, mas tirando isso lá, eu acho que falando de animal também, a gente não pode esquecer da etapa cringe que tem sempre, que é o Just Dance na Ubisoft. E que tivemos, dessa vez, uma grande apresentação do Pandinha. Porque todo ano ele aparece, às vezes ele tá meio ferrado, às vezes ele parece que tá cracudo, às vezes ele tá todo amassado. Dessa vez ele tava até com o Moicano, né? E, mano, o que ele fez lá? Eu contei pra galera, porque eu sei que você gostou muito de assistir isso. Mano, é aquela coisa. Não é conferência da Ubisoft se não tem o momento cringe de danças do Just Dance. E todo ano tem a porra do Panda, realmente. Mano, esse ano o Pandinha tava muito bonitinho, velho. Ele tava de Moicano, tava com uma... Ele tava bonitinho, velho. Eu curti mesmo. Bem tratado, né? Tava bem tratado. Trataram bem. Ele tá passando pela puberdade agora. Aí o cara... Mano, aí o que acontece? Começou a tocar umas músicas lá, os caras lá dançando. E ele tocou uma música mó bosta no final. E eu não sei porquê, eles começaram a fazer uns movimentos, mano. Eu só sei que... Observe os movimentos do Panda. Mano, o Panda dá uma puta de uma sarrada voadora, tipo, funkeiro. Ele dá uma sarrada, velho. Olha a sarrada do Pandinha. Ele levanta a perninha, tá ligado? Mano, gamei, velho. Gamei, gamei, mulher cueca. Olha esse Panda dando uma sarrada voadora. Muito bom, velho. Muito bom, mano. 10 de 10... 10 de 10 comprarei a velhinha do Watch Dogs. Maravilhoso. Aí depois a gente teve a conferência do Square Enix, né? Que foi tipo... Desculpa, conferência do Square Enix, não. Conferência do Final Fantasy. Conferência do Final Fantasy. Porque, mano, começou com Final Fantasy VII. Aí teve 400 mil Final Fantasy. Final Fantasy Online. Online. 14, 15. Remaster. Remaster, remake. Mano. Não, e aí teve uma hora que teve um trailer. Não, mas agora esse trailer é muito esperado por vocês. Vocês pediram muito. Aí a gente, puta, vai vir e sei lá, mano. Kingdom Hearts 4, tá ligado? Aí os caras... Final Fantasy. É! Tá ligado de novo. A gente só queria uma coisa. A porra dos Vingadores. A gente só queria ver a porra dos Vingadores. Exato. Eles deixaram Vingadores por último e passaram 30 mil Final Fantasy. Toda vez que revelar alguma coisa a gente pensava, caralho, os Vingadores, Vingadores. Não, era Final Fantasy. Mano, quantos Final Fantasy tem, velho? Vai tomar no cu, na moral. Os caras só mostraram Final Fantasy. E aí no final, quando realmente chegou os Vingadores, beleza, foi fora e tudo mais. Mas, mano, não dá pra negar que o príncipe encantado do Shrek tá nos Vingadores atuando como a Viva Negra, velho. Tipo, o visual dos Vingadores foi um meme ambulante. Olha essa porra desse queixo. Mano, a Viva Negra tem mais queixo rubro do que o Capitão América, mano. Que porra é essa, velho? Não, tava... Virou meme, né? Não tem como. Não tem como. Mas os caras acham que vão dar uma melhorada nisso aí. Não é possível, velho. Eu espero, mano. Senão vai virar o Mass Effect lá, Andromeda. Vai virar Andromeda. Muito feio, mano. Muito feio o visual deles. Conferência do Final Fantasy do 0 de 10, mano. Porque eu só fiquei vendo Final Fantasy. Vai tomar no cu. Só queria Vingadores. Aí, pra fechar, a gente teve a última conferência, que foi a da Nintendo. E, cara, eu acho que, assim, em questão de memes, foi curto. Mas a gente teve, por exemplo, o Bruce Willis, né? Aparecendo. Que foi... Muito igual, velho. O presidente da Nintendo. Anunciaram o novo presidente da Nintendo americana, né? Que é o Bowser. E também era o Bowser, né? Nossa, mano. Ô, mano. Foi fofinho. Pelo menos ele não é o Buri, né? É. Foi fofinho. Não foi o Matt Booty da Xbox, mas foi o Bowser. E aí eles fizeram um trocadilho lá com o Bowser lá no Mario. Foi bonitinho, mas, mano. Você olha pra ele, eu só consigo ver o Duro de Matar ali, mano. Eu só consigo ver o Bruce Willis, sabe? Sim. E no final, teve a porra do trailer lá do Banjo-Kazooie, né? Que, tipo... Ah, é uma trollada, né? Mostrava a silhueta dele. Dei, caralho, botaram o Banjo no Super Smash Bros Ultimate. E aí, tipo, era o cachorro e o ganso lá do caralho, pra zoar. E aí depois mostraram que, de fato, era o Banjo-Kazooie. E aí, tipo, acabou esse trailer. Chegou lá o japonês lá falando... Ha-ha! Peguei vocês! Peguei vocês! Vocês pensavam que a silhueta era do Banjo, né? Mas não era, mas era mesmo. Tracemos eles. Aí, tipo, mano... Tipo... Parece piada de quinta série, tá ligado? Você pensou que não tinha, mas tinha. Eu translatei você. Tipo, mano... Muito cringe, mano. Muito tosco esse meme, velho. Mas, né? Nintendo 0 de 10, eu vou dar uma nota 1. Eu daria uma nota 1 pra essa conferência. Porque apareceu o Bruce Willis e eu adoro o Bruno de Matar. E aí... E aí foi basicamente isso a E3 2019, em questão de memes. Mas teve um meme geral que a gente não falou, que foi o do no gameplays, né? Ah! Tipo, não teve gameplay nenhuma na E3. Tipo, todo jogo era um trailer. Aí, cadê a gameplay? Não tem. Aí, a gameplay tá, tipo, numa porta fechada pros jornalistas. Jornalistas e ninguém viu, tá ligado? Tipo, mano... Mano, foda, velho. Essa foi a E3 da Cinematics e dos trailers. A gente não teve quase nenhuma gameplay. Foi uma bosta, tá ligado? E... Basicamente foi isso, saca? Agora assim, vamos passar um arranjo dos melhores mesmo. Vamos falar dos três melhores mesmo. Vamos falar real. Primeiramente, essa foi a E3. Quem ganhou a E3 foi o Keanu Reeves. Foda-se. Foi o Keanu Reeves. Ninguém bate no Keanu Reeves. Mas... Acho que as melhores coisas foram o Keanu Reeves, pra mim. Foi o Keanu Reeves. Foi a mina kawaii da Bethesda. Muito fofinha, muito foda. E... A porra do Kachuro, mano. O que você achou, velho? O que você achou, namorado? Ah, eu tenho outras. Pra mim, em primeiro lugar, Keanu Reeves. Porque foi foda demais. Até o cara que respondeu ele e vai ganhar uma edição de colecionador. E ele não aceitou. Falou pra dar pra caridade. Ah, que foda. Aham. Em segundo lugar, eu digo que foi a velhinha do Hot Dogs. E em terceiro lugar, a sarrada do Pandinha. Porra, mano. Foi os três melhores pra mim. Olha só. Nós demos os nossos três melhores memes. Mas vamos falar agora sobre o meme supremo da E3. Não, não. Esse não tem nem como botar na lista. Porque os outros, assim, não chegam nem perto. Exato. A gente não citou por quê. Porque esse daqui é o meme supremo, velho. Esse é o melhor meme de todos. Que é claro que é o pau genial. Nossa, velho. Eu ainda não acredito nessa porra, velho. Galera, eu vou explicar o que é a porra do pau genial. Basicamente... Muita gente perguntando de fora aí que chegou agora, né? No canal. Não viu o E3, né? Agora vocês vão entender. O que aconteceu foi que tava rolando a conferência da Bethesda. E aí eles anunciaram um jogo mobile merdinha lá. Que era, tipo, um desenho de cartoon de dois irmãos e tal. Ah, é inspirado num jogo antigo. Blá, 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 celular. Foda-se. E aí eles tavam fazendo a conferência. Eu tava traduzindo o que a mina tava falando. E aí a mina falava que, tipo... Ah, você poderá jogar como... Você poderá jogar como os irmãos gêmeos. Que são filhos de um pai genial. Que desenvolveu diversas tecnologias. Só que assim... Eu tava na tradução lá simultânea. A mina falando rápido pra caralho. Eu não tava entendendo o que tá acontecendo. Eu acabei soltando sem querer que era filho de um pau genial. Dois gênios que seguem os passos de seu pai genial. Do seu pau? Do seu pau. Ah, mano, eu não consigo levar a sério isso, mano. Eu juro que eu tô tentando. Eu juro. Isso é um pau genial. E aí, tipo... Tu nem chegou a terminar o pau, tá ligado? Eu só falei que é filho de... Falou, tipo, pá... Pau... Pai genial. Aí, tipo... Dois segundos depois eu falei... Lá é o pau genial? Pau genial. Aí fudeu. Porque você soltou pau genial. Eu soltei pau genial. O Cauê tava atrás de mim me ajudando. Ele falou pau genial. E a gente começou a arrimando. Acabou E3, velho. Acabou. Acabou a tradução. Acabou o chat. Acabou, velho. Destruiu o chat todo. Mano. Ninguém falava mais da conferência. Não. E pior que não foi só na conferência da Bethesda. Ferrou o outro dia também, né? Ferrou o Ubisoft, PC Gaming. Ferrou tudo. Nintendo. Acabou. Acabou o E3. A gente entrou numa crise de riso. Eu não conseguia traduzir. A gente não conseguia fazer mais nada. A gente começava a rir. E o chat só falava de pau genial, mano. E aí, mano, desde então, todas as conferências da E3, a galera só mandava pau genial no chat. Mandava super chat escrito pau genial. Manda no Twitter. Pau genial. Então, assim... É o meme da Central, velho. É o novo meme da Central. É o pau genial. E é o meme da E3, 2019, velho. É o pau genial. Na moral. Não tem como, mano. É o melhor meme. Não interessa se não tava na E3. É nosso e pronto. Foi o melhor e deu. E foda-se. Foi o melhor meme. Mano, depois assista a conferência da Bethesda e pula lá pro... Alguém deixou, né? O tempo nos comentários. Deixou, deixou. Deixa nos comentários, bora debater sobre os melhores memes da E3, 2019. Sem esquecer o Diagon, manda aí também nos comentários. E bora zoar, beleza? Enfim, galera, de qualquer maneira você pode se inscrever e clicar no sininho de notificações. E assim você não perde nenhum upload em um dos nossos próximos vídeos e debates aqui. Fechou? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E pau genial. Valeu. Tchau.